Olha só, eu não quero desculpas, tá? Eu quero isso tudo organizado ainda hoje. Amigo, você não entendeu ainda? Eu quero que seja resolvido o mais rápido possível. Eu não tolero esse tipo de incompetência. Tá, resolvo. E você, meu amigo? O que você pensa que tá fazendo aqui na frente? É bacana, você tá reclamando de quê? Você tem tudo, ué. Ah, já entendi. Você olhou pra mim e deu como parece que eu tenho muita grana, professor. Vou roubar isso aí. É lógico que eu me acho no direito. Cadeirante, cara. Eu moro na rua. Lógico que eu tenho esse direito. Ah, entendi, então. Então essa é a sua justificativa. Porque você acha que a minha vida é melhor que a sua? Você vai me roubar? É lógico. Só de olhar pra você já dá pra ver que você tá melhor do que eu, bem vestido, nos panos. Então tá, quer dizer então que sua vida é horrível e a minha é maravilhosa. Olha, pensando aqui, então, eu tenho uma proposta pra te fazer. Um engomadinho igual você me oferecendo uma proposta assim do nada? Ah, sei não. Se for trabalho, eu não quero, não. Veja bem, você falou que a minha vida é boa, né? Então não vai ser trabalho, não. Vai ser uma diversão. Eu vou te dar um milhão de reais pra você passar uma semana sendo eu. Já que você falou que eu tenho uma vida boa, não vai ser nenhum trabalho pra você, né? É sério que você tá me fazendo essa proposta? Um milhão de reais? Ainda viver sua vida, pegar as gatinhas, andar de avião? Ah, para, está de brincadeira. Uma proposta dessa eu volto até a andar. Olha só, é isso mesmo. Mas não para por aí não. Tem uma condição. Ah, sabia que tinha alguma coisa aí. Quando a esmalé é demais, até o Santos confia. Olha só, nada complicado. Você vai administrar todos os meus bens e todos os meus negócios. Mas pensa bem, porque se você perder um centavo, além de você perder um milhão de reais, vai voltar pra essa vida que, segundo você, é miserável. Mas já que você é rico, eu não vou poder perder nenhum centavo seu. Eu posso gastar à vontade, porque se for pra deixar do mesmo jeito que tá, eu tô tranquilo. Quanto a isso, não se preocupe. Você vai poder gastar à vontade. Mas vou deixar claro que tudo eu vou descontar no final do milhão que você vai ganhar. E assim você vai poder ficar à vontade, vai poder viajar, curtir a vida que você tanto sonhou, pegar as mulheres que eu pego, as baladas que eu vou, sem se importar com amanhã. Mulher? Nossa, vai ser bom demais. Tem um tempão que eu não pego uma mulher. Olha, dirigir essa sua vida aí. Olha, já que você falou em dirigir, ainda vou deixar dois carros importados na garagem. Hum, e essa gracinha aí, ela vem no pacote também? Não, não. Essa aqui é a Suzana. Ela é no braço direito e praticamente no braço esquerdo. Então, tudo que você precisar, a partir de hoje, você pode contar com ela. Mas, doutor Anderson, o que que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo, Sam? Que a partir de hoje, eu estou tratando de vida com ele. Então, eu quero que você siga todos os passos que ele der, todas as ordens que ele der, que ele vai ficar responsável em administrar todos os meus negócios. Você tem certeza? Você tá com algum problema, senhor Anderson? Mas olha só o milagre acontecendo. Eu e você, Morena, vamos fazer muito sucesso nessa empresa. Mas você tem certeza, senhor Anderson? Sim, Suzana, eu tenho certeza. E a partir de hoje, aliás, de agora, você sou eu e eu sou você. Bom, já que você insiste, né? Eu sou você e você sou eu. Vamos lá, Morena, administrar essa empresa. Finalmente, férias! Mas acho que não vou precisar disso aqui não, hein? Bora lá, para a gente me lavar a vida. Então, Daniel, esse é o nosso mais novo empreendimento da empresa. Ele se chama Arranha-Céu e a gente precisa terminar ele. Não, mas peraí, me explica direito. O que que é Arranha-Céu mesmo? Daniel, então, um Arranha-Céu é um prédio muito alto. Ah, entendi, mas e agora? Não pode ir para a curtição? Eu quero o oba-oba, eu quero curtir, quero ir para a curtição. Daniel, foca! É um trabalho! Ah, não! Quer saber? Já que eu sou o chefe, eu vou me dar férias. Vou pegar uma semana de folga. E eu vou levar você também. Vou te dar uma semana de folga. Não, Daniel, a sua já está agendada para novembro e a minha já foi mês passado. Nada, eu vou adiantar para essa semana. Esse negócio de trabalho ali, ó, é chato. Dona Suzana, cadê o doutor Roguí? Não tem essa de chefe em Anderson, não, meu querido. O chefe agora sou eu. Mas, Suzana, mas como assim? É isso mesmo, Mike. É uma longa história, mas o que que está acontecendo? Então, Suzana, é que eu estou com um problema na viga principal da obra. E agora? E agora, Suzana? Daniel, você é o dono. Você que tem que dar a solução. Eu? Mas eu tenho que dar a solução? Como assim? Uai, você não é o chefe, cara? Ele está esperando, Daniel. Não, se o problema é só essa viga, é só tirar ela e jogar fora. Está pronto, resolveu o problema. Mas, como é que o doutor Andrus faz um negócio desse comigo? Daniel, se eu te tocar um negócio, se arrancar a viga, o prédio cai. Esse papo aí já está me cansando. Eu já deixei bem claro que eu não queria nem trabalhar. E, ó, vamos sair desse sol, que esse sol está matando. Eu avisei o seu Andrus, que isso não me lhe torcer. Bom, pessoal, mas voltando ao assunto, deixa eu te falar. Eu já achei a solução para a viga, mas vai custar uns 2 milhões de reais. A gente precisa reforçar ela. O quê? Tá, mas essa é a única solução mesmo, Mike? O quê? 2 milhões de reais? Você só está ficando louco. Pode resolver o problema de vocês, mas o meu não vai resolver. Vou ficar sem o meu 1 milhão de reais? Essa conta não fecha. Pode tirar essa viga agora. O quê? Cala, Mike. Eu vou entrar em contato com o doutor Anderson e aí eu vou tentar resolver esse problema agora, tá bom? Tá bom, dona Suzana, mas entre em contato rápido, porque se demorar vai atrasar essa obra aqui mais do que ela já está atrasada. Não, quero saber quando que a gente vai sair para jantar, tá? Aquelas coisas. Bom, vou falar para você. Eu já estou cansado desse negócio de trabalhar. Daniel, você já está pronto para o discurso de amanhã? Você sabe o que você vai falar? Discurso? Que discurso, mulher? Pelo amor de Deus, Daniel. A empresa tem um prêmio muito importante amanhã. Você tem que saber o que falar. Agora pronto, Suzana. Agora pouco tive que resolver um problema de viga que eu nem sabia que existia. E agora eu vou ter que fazer discurso, falar a palavra bonita. Não, isso não é para mim, não. Eu quero encher minha barriga, eu estou morrendo de fome. Oi, Daniel. Oi, Daniel. Quer saber? Acho que eu vou caçar aquele milionário, deve estar lá na feira. Boa tarde, pô. E aí, cara? Como é que está a vida? Amigão, a vida não está nada boa. Mas vai indo, né? E você, por que você está com essa cadeira de rodas aí? Eu estou precisando de uma. Mas, amigo, por que você está precisando tanto de uma cadeira de rodas? Por causa de você não anda? Ah, então. Eu tive um problema quando eu nasci e nunca andei, cara. Pois é, cara. E a minha situação está difícil. Eu nunca vou conseguir ter uma dessa. Entendi. Mas olha só, cara. Eu estava pensando aqui. A gente podia fazer uma troca. O que você acha? É, moço. Eu vou ter que ficar sem cadeira mesmo. O único bem que eu tenho, se eu fosse trocar, que eu seria só a minha roupa do corpo e esse saco aqui. Não dá. Não, meu amigo. Não se preocupe. Vai dar certinho assim, ó. Você está com o saco vazio, né? E eu tenho aqui essa mala cheia. Não, não. Então, olha só. Vai dar certinho. Eu vou te dar essa cadeira de rodas, certo? E como a mala já está cheia, você me dá essa sacola vazia. Espera aí. É sério? Você vai trocar essa cadeira de rodas por esse saco vazio aqui? É isso mesmo, meu amigo. E é uma troca justa. Você precisa da cadeira, certo? Eu preciso do saco vazio. Então, uma boa troca. Pô, meu amigo. Que Deus te ajude, cara. Mas agora, amigo, eu só preciso de achar um jeito de poder me assentar nela. Ou seja, é por isso, amigo. Eu vou ajudar você, tá? Eu vou ajudar você a arrumar as suas pernas, tá? Tá bom. E aí? Como é que você está se sentindo? Bem confortável, amigo. Deus te ajude. Agora eu vou aprender a pilotar essa máquina aqui, né? Que bom, então. Está feliz, né? Olha só. O que você precisar, de repente a gente pode se encontrar por aí, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Vai com Deus. Tchau. Obrigado mesmo. Que Deus te recompense. Ah, cara. Ainda bem que eu te achei. Vai ter que me ajudar. Eu te ajudar? Mas eu não estou te entendendo. Não era você mesmo que queria viver uma vida do milionário? Não está feliz? Está maluco? Na primeira obra que eu fui, eu tive que gastar dois milhões. Você falou que eu não podia gastar quase nada. E agora inventaram agora um tal de discurso. Eu nem sei falar direito. Não, olha só. Acho que você não entendeu direito. Você pode gastar a quantia que for necessário. Um milhão, dois, cinco, dez, quinze, vinte, trinta. Não importa. Desde que eu tenha retorno desse dinheiro. Quanto a esse discurso, é muito importantíssimo você fazer ele direitinho. Afinal, faz de conta, olha. Muitos anos que eu estou atrás desse prêmio. Então eu mereço. Mas vem cá que eu estou encucado. Não era você que queria ter minha vida, que fraia, avião, mulherada, dinheiro, com medo do bom do melhor. E está reclamando? Eu não estou te entendendo, não. O que está acontecendo com você? Mas era isso mesmo que eu queria. Curtição e tal. Mas eu só tenho trabalho. Só trabalho. Se essa vida é vida de rico, eu quero voltar para a minha vida de mendigo. Porque essa vida não dá para mim não. Só trabalho. Sendo mendigo, eu curtia muito mais. Mas deixa eu te perguntar. Cadê minha cadeira? Então, a cadeira... Pois ó, fiz um bom negócio. Troquei a cadeira nesse saco vazio. O quê? Eu não acredito. Você tem noção do quanto tempo eu demorei para conquistar aquela cadeira? Como você demorou anos para conquistar o que você tem hoje? Eu também demorei muito tempo para conquistar aquela cadeira. Espero que você me dê um saco vazio falando que trocou na minha cadeira. Se eu sair dessa vida aqui, se eu voltar para a minha vida de pobreza, ela vai ser a única forma de eu ganhar dinheiro. Mas rapaz, você é muito engraçado. Sabia que Deus até castiga. Você falou que está reclamando tanto da cadeira, mas você nem precisava dela. E outra, além do mais, eu passei ali, tinha um rapaz em uma situação deplorável e ele sim não mandava. Ele sim precisava da cadeira. Então, troquei mesmo. Troquei por esse saco. Porque eu já tenho outro saco que está cheio. O problema é dele. Ele que nasceu assim. Mas me fala aí agora, como é que eu vou fingir que eu não ando para me ganhar dinheiro? Bonito, como é que você fala? Então, vamos fazer assim, o problema é seu se você não colocou regras no nosso acordo. Eu fiz o meu acordo e coloquei as minhas regras. Você não falou de nenhuma regra. Mas tá, já que você está reclamando tanto, eu tenho um presentinho para você. Olha só, todo seu. Agora, olha só, vou te falar mais uma coisa. Não esquece o discurso. É muito importante, tá? Faz muitos anos que eu estou esperando para esse prêmio. Mas deixa eu ir, porque eu tenho que trabalhar, sabe? Porque eu, infelizmente, não sou como você que está com a vida ganha, né? O empresário. Hum, presente. Deixa eu ver. Você me deu as melhores férias da minha vida. Esse cara é uma piada mesmo. Tá morando na rua, passando fome e ainda vem me dizer que é as melhores férias que ele está tendo. Daniel, eu tato esse seu prêmio e pode fazer seu discurso. Vai, Daniel. Estamos ansiosos. É que eu queria agra... A agração que é mesmo, sabe? Esse troféu é pequenininho, né? Daniel, os funcionários estão esperando. Você tem que motivá-los. Motivá-los? Falando em motivação, vou falar um pouco da minha vida para vocês. Eu dei esse troféu aqui por muitas noites que eu passei na rua com fome e fico até emocionado em falar disso, mas é isso. Obrigado, meu Deus. Minha vida é isso aí. Às vezes eu como, às vezes não como, faz chum ou faz sol, eu estou lá. É, você conseguiu ver o meu canal e eu vou te dar mais aqui. Quais vocês estão a sua vida aí? Muito obrigado aí, Pi. Suzane, vamos para daqui. Calma, essa roupa está me esquentando muito. Vamos sair para jantar, tal? Pois é, só nós dois. Calma, Daniel. Deixa eu conversar com os funcionários aqui. Podia, vai. Vai. Como é que o cara dá a vida para um troféuzinho mexeruga como esse? Olha só, pelo que vejo, você já participou do discurso e foi muito bem, né? Até com o troféu. Cara, como é que você vem falar para mim que você deu a vida para ganhar um troféuzinho mexeruga como esse? Cara, como é difícil entender as coisas, né? Não é o tamanho, sim, o que ele significa. Mas me diz aí, você conseguiu fazer o discurso direitinho? Como é que foi? Não acredito, cara. Você encheu tanta bola desse prêmio que eu achei que era um troféuzão da Copa do Mundo. Chefe, chefe, a gente acabaram de ligar no RH falando que encontraram um funcionário furtando lá dentro e você precisa ir lá para demitir esse funcionário. Eu vou ter que demitir um funcionário? Vai que ele tem família, vai que ele precisa. Mas é claro que sim, meu amigo. Afinal de contas, você é o chefe. Você pega um funcionário furtando a empresa e isso é projuízo pra empresa. Então você tem que fazer o quê? Demissão. Não, beleza, mas o que ele fez? O que ele roubou? Então, ele foi pegando as comidas dos dois funcionários na geladeira. Não, mas demiti o cara porque ele pegou comida. Raro que sim, ó. Se ele pegou o que não é dele, isso caracteriza um furto. Então sim, você vai ter que fazer a demissão dele. Não, não posso fazer isso. Não, pega seu troféu. É isso mesmo? Você tá desistindo? Eu não consigo fazer isso. Eu vivi a minha vida toda na rua, pedindo, passando fome. Eu me vejo no lugar desse cara. Então tá, pera aí, eu quero ver se eu entendi. Você vai perder um milhão de reais só porque você não consegue mandar um funcionário embora que foi pego furtando dentro da empresa. É exatamente isso. Se eu precisar mandar uma pessoa embora pra ganhar um milhão de reais, eu não preciso disso. Prefiro voltar pra minha vida de antes porque eu não vou mandar um cara embora porque ele roubou um prato de comida. Tá. Parabéns, não sabia que além de uma ótima funcionária você é uma ótima atriz. Tudo isso aqui foi uma encenação pra fazer um teste com você. Não precisa você mandar ninguém embora. Atriz? Como assim atriz? Sim, Daniel, não achou? Uma ótima atriz. Tudo foi uma encenação pra testar você. Sabe por quê? Porque eu tenho um cargo que eu te ofereci e queria saber se você merecia esse cargo. Ah, lá vem você de novo querendo me botar pra trabalhar. Exatamente. Eu tenho uma vaga que tem tudo a ver com a tua personalidade. eu queria colocar você no RH porque eu percebi que você tem facilidade com as pessoas lidar com as pessoas ao seu redor. Olha só, mas não se anima tanto. Não é um salário de um milhão de reais mas vai dar pra você se vestir bem, comer bem e não vai sobrar pra você levar uma gatinha pra jantar. Tá bom, né? Mas você sabe, né? Tem que ser carteira assinada. Pobre adora uma carteira assinada. Isso é muito engraçado. Claro que sim. Vai ter férias, décimo, carteira assinada, suabilidade, tudo que o funcionário de verdade tem. Tá? Mas olha só, pega esse troféu que você merece, troféu. Mas deixa eu te falar, vou poder continuar usando essa roupa de bacana? Claro que sim, só não abusa muito não, hein?